Precioso Deus, esse é o desejo do profundo de nossos corações, Senhor, é ter o Senhor sempre conosco, Pai, ter a Tua presença em cada passo de nossa vida, em cada instante, em cada momento, nunca, Senhor, queremos andar sozinho, eu sei, Pai, que da Sua parte, o Senhor sempre estará pronto a estar conosco, por isso rogamos a Ti, Senhor, que não permita nós falhar ao ponto de afastar a Tua doce presença de nossas vidas, quem sabe, ó Deus, nesta hora, pessoas aqui, que estão passando por horas sombrias, pressões do inimigo, Senhor, mas que eles possam se posicionar pela Palavra, se posicionar por Ti, e eu sei que o Senhor estará ao lado deles, Pai, ajuda-nos, abençoe, ó Deus, agora a Palavra que vamos ler, e a meditação que teremos também, Pai, e assim um momento de oração que o Senhor possa inspirar os nossos corações para ter um verdadeiro momento em Tua presença, aonde possamos derramar a nossa alma diante de Ti, louvar o Teu santo nome, interceder, ó Pai, precisamos dessa inspiração, Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja um momento marcante na vida de cada um de nós, Pai, obrigado por ter nos trazido até a Tua casa, obrigado, Senhor, por ter preparado esse caminho para nós, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus, amém. Boa noite, irmãos, que Deus continue abençoando a cada um, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 1 até o versículo 4, e assim vamos ler essa Escritura, ter uma breve meditação e logo vamos entrar na oração porque foi para isso que nós viemos, e o culto de oração deve ser sempre algo que nós tenhamos na nossa vida como prioridade porque é a força de cada um de nós, e sempre lembrando de orar uns pelos outros, pela obra, pelo ministério, que Deus colocou em nós essa graça de poder chegar diante dEle e pedir, não só por nós, mas uns pelos outros. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 4, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Podês assentar? Quero basear mais nossa palavra essa noite no verso 4, onde Paulo disse que a palavra que ele trouxe para a igreja, ela não consistia em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito, algo vivo, algo real. E o profeta disse em várias mensagens, você vê sempre ele chamando a igreja para algo, um, uma vida realmente experimentada com Deus. Ele disse que um fogo pintado, ele não pode aquecer ninguém, ele pode ser muito bonito, pode ser até mesmo haver uma perfeição naquela pintura, mas ele não pode aquecer. Mas um real fogo, ele traz o calor para aquela pessoa que está em necessidade. Então é necessário que em nossa vida nós possamos sempre cultivar isso, não aceitar nada substituto, não aceitar nada que venha somente a nos apresentar uma aparência. Eu vi um pastor certa vez pregando e ele disse assim, que um sermão sem a unção do Espírito do Espírito Santo é como uma semeadura de pérolas. Pensa você, pérola é algo muito precioso, muito bonito. Mas se você semear um campo com pérolas, ele é bonito, mas ele não vai produzir nada, não vai haver vida. Por quê? Porque é algo que não tem vida própria. Então um sermão sem o poder vivificador, ele não pode trazer nada que venha manter, que venha nos levar mais perto de Deus, que venha mudar a vida do crente. É necessário o Espírito Santo para vivificar. E na mensagem Elias e a comida oferecida, o profeta diz que quando você mistura farinha com o azeite, ele usa a expressão assim, aí você terá um bolo. A farinha é a palavra, o azeite, o Espírito Santo. Quando há essa junção, aquilo funciona. Agora, quando somente tem a farinha, somente a palavra, somente o conhecimento, e não tem o Espírito para vivificar aquilo, não passa de aparência. E é o que nós devemos buscar, irmãos, é uma vida além da aparência. Uma vida realmente que condiz com as Escrituras algo real. Algo real, algo realmente que possa ser sentido, algo que possa ser percebível na vida de cada um de nós. E eu estava lendo a mensagem, o sinal desse tempo, e o profeta, ele, entre tantos tópicos aqui que ele entra, ele fala sobre esse algo real, esse algo verdadeiro. Ele usa a rainha de Sabá como exemplo. E ele mostra que quando ela soube de Salomão, ela soube do testemunho de Salomão, de como Deus estava operando através dele, de como Deus tinha dado a ele o dom do discernimento, ela se arrumou, se preparou e viajou. 90 dias, a cavalo montada ali, correndo risco no deserto dos salteadores e tudo mais, mas ela foi para ver de perto o que Deus estava fazendo. Então, quando há algo, irmãos, real, algo que não é uma aparência, uma demonstração de palavras, mas algo que flui numa realidade profunda, aquilo atrai, aquilo faz que tudo se movimente ao teu redor. E ela deixou seus ídolos, como pagã, ela tinha seus ídolos, os quais ela adorava. Ela foi, o profeta, ele monta aqui um drama, foi até o seu sacerdote e disse, olha, eu estou me preparando, quero ver o que o senhor acha disso, porque eu quero viajar até, ir até Salomão, porque eu tenho sabido que o Deus dele capacitou ele com um poder sobrenatural. Há algo, um avivamento, há algo extraordinário acontecendo lá. O sacerdote disse, olha, minha rainha, isso você, isso jamais pode acontecer da parte, especialmente da rainha. Nós não temos nada a ver com aquilo, nós não estamos apoiando aquele ministério, e assim houve todo tipo de obstáculo, mas nada impediu, nada impediu. Por isso a Bíblia diz assim, a mulher ganha seu marido para Cristo sem palavras. Quando ela tem uma vida espiritual real, verdadeira, irmãos, aquilo muda o quadro. aquilo faz com que aquele homem sinta-se constrangido a respeitar aquela fé e muitas das vezes a se posicionar ao lado. Agora, se há algo somente da aparência, aquela coisa como da boca para fora, não vai contagiar, aquilo não vai causar nenhum tipo de efeito. O ministério de Salomão era algo verdadeiro. havia ali o mover de Deus. Como Paulo diz aqui, eu não vim ter convosco com palavras de sublimidade, palavras, quer dizer, profundas, mas eu vim no poder e demonstração do Espírito Santo. O profeta diz nessa mensagem aqui sobre os pagãos que ele disse que viu ali, aquele pagão permitiu enfiar uma lança em seu pulmão, uma espada em seu pulmão, tirar, enfiar outra vez e não sair um pingo de sangue. E o profeta diz, então, quando você for falar com eles, saiba do que você está falando. Ele diz, porque se você dizer, eu tenho Jesus no meu coração, ele vai dizer, eu também tenho uma homé no meu coração, eu também tenho. E aí, cadê o poder, cadê a demonstração desse Jesus vivo que nós servimos? Então, na mensagem, eu creio que é retorno e jubileu, o profeta fala daquele povo pentecostal, que quando eles eram perseguidos, por causa, quando a mensagem pentecostal surgiu, muita perseguição houve. Ele diz que um daqueles cultos, enquanto o poder de Deus desceu sobre a igreja e os irmãos dançando no Espírito e glorificando a Deus e alguém alvejou as janelas com tiros e aquela bala bateu no vestido da irmã e caiu no chão. Não feriu ela. E eles continuaram dançando no Espírito e glorificando a Deus. nem os estilhaços daquelas vidras não parou a adoração daquele povo. Aí o irmão Brana diz, e eu temo, ele fala assim, depois que ele conta o testemunho, ele diz, eu temo que se fizesse isso em nossos dias, não sobraria ninguém dentro da igreja. Agora, quando é algo real, é diferente, irmãos. É diferente. Porque aquilo é produzido da alma. No livro Açoitados por Amor a Cristo conta a história daquele pastor que foi preso ali pelos russos, pelos comunistas e estava sendo torturado para entregar os demais irmãos porque os russos queriam prender, matar e acabar. Eles não aceitavam cultos, não aceitavam a fé. E esse pastor foi preso e foi torturado de várias formas e ele firme, não negou. Aí então, eles resolveram fazer algo mais dolorido para aquele pai, para aquele pastor. Eles capturaram o seu filho de 14 anos. O nome dele era Alexandre. Trouxeram o moço diante do pai e disseram agora, você vai dizer o que nós queremos ou se não vamos torturar o seu filho. E o pai disse, não, não posso dizer. E eles começaram a torturar aquele moço diante do seu pai. Coisas horríveis. E o pai foi olhando e foi olhando e enquanto era com ele a dor, ele estava suportando, mas quando viu o seu filho, aí ele foi, a coisa foi muito pesada e a história diz que ele falou, Alexandre, eu tenho que dizer o que eles querem. Eu não suporto ver você sofrendo. Sabe o que aquele filho disse? Ele olhou para o pai e disse, meu pai, não me deixe ter um pai por traidor. Se eu morrer, eu morro com as palavras na minha boca. Jesus é minha terra natal. Agora, que firmeza de fé para um moço de 14 anos ajudar o seu próprio pai manter a fé. Isso é o quê? Isso é algo real, é uma fé verdadeira, é uma fé, irmãos, genuína, viva. E é disso que a Bíblia nos ensina e é isso que o irmão Brana sempre nos mostra nas mensagens. Essa fé verdadeira, que ela é demonstrada o valor dela, realmente quando é colocada à prova. Porque dar um testemunho de Cristo entre os irmãos é bom, é fácil, mas o verdadeiro testemunho é dado lá fora. É lá fora, sozinho, entre os ímpios, é lá quando você tem que pagar um preço para ficar com a tua fé. Uma certa jovem, uma jovem mulher, ela me contando, ela não serve a Deus, não serve a Deus, mas ela me contando como marcou na vida dela uma cena que ela viu. Em outras palavras, ela dizendo, eu não dou conta de servir a Deus, não sou uma cristã, mas aquilo marcou ela porque ela trabalhava numa fábrica de roupas e ali chegou uma certa mulher crente, ela disse, vestida corretamente, cabelos compridos e foi fechada para trabalhar ou veio fazer a entrevista, veio fazer o teste ali para ver se ia passar ou não e ela presenciou a dona daquela firma dizer para ela assim, nós vamos te contratar, mas o uniforme aqui é usar calça, tal, tal, aquela mulher na hora olhou e disse, então, muito obrigado, eu não posso trabalhar aqui então. E ela, essa mulher me disse assim, com certeza, ela imaginou assim, uma mãe precisando do trabalho para sustentar os seus filhos, sua família, mas quando aquilo interferiu na sua fé, ela não pensou duas vezes, mas se eu voltar para casa, meus meninos não tem o que comer, as roupas deles já estão rasgadas e isso e aquilo, não, isso não vai, isso não está na mesa de negociação a questão da nossa fé, isso é uma fé real, isso é uma fé genuína, que nós devemos realmente buscar em Deus e o pastor Febroni no final de semana nos trouxe a mensagem onde ele falou para examinar cada um o seu espírito, o espírito que você tem, de que espírito sois formado, quando os discípulos disseram, quer que nós mande fogo descer do céu e matar esses aí que não quiseram lhe dar pouso, Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois, misericórdia quero, então é olhar para dentro de nós com a palavra como espelho e ver se a nossa fé é real, é viva, é genuína, porque uma fé genuína move os céus, move as pessoas ao nosso redor, deixa rastros, deixa pisadas firme por onde passamos, então é necessário irmãos, nós buscar isso mais profundamente e analisar, eu não quero pregar, nós vamos orar, mas vamos meditar nisso, Paulo disse, eu não vim com palavras persuasivas, eu não vim em outras palavras com aparência, mas eu vim com algo real, algo verdadeiro, algo que se podia tocar, algo que podia sentir, ele falava e aquilo era comprovado com suas obras, o maior testemunho que damos é com a nossa vida vivida, é com o nosso posicionamento, eu vou ler aqui uns parágrafos aqui antes e vamos orar, quando o irmão Brana fala sobre aquele caçador, muito bandido, muito maldoso, que matava a caça, não para se alimentar, mas matava por maldade, e ele foi caçar com o irmão Brana, veja só, eu costumava caçar com um pequeno yanke aqui em cima, que era um bom caçador, porém ele era muito cruel, e ele era um bom homem, eu acho, um companheiro na caça, e você nunca tinha que se preocupar quando caçava com ele, ele sabia onde estava, era um bom caçador, e nós caçávamos, mas ele realmente era cruel, e eu disse para ele várias vezes, eu disse, por que você é tão cruel? E o companheiro, não zombando dele ou qualquer coisa, mas ele tinha uma espécie de olhos, parecia um lagarto, e ele olhava para mim e dizia, oh, vamos lá pregador, pegue você mesmo o próprio, pegue você mesmo o próprio, Billy, você nunca será um caçador e um pregador também, ele disse, você sabe, você é um coração de galinha demais, o caçador disse, e ele costumava matar filhotes apenas para me fazer sentir mal, veja, o homem era cruel, havia um filhote ali do veado, ele atirava, só para ver o irmão Brana ficar triste com aquilo, os pequenos companheiros, eu odeio matá-los, então ele disse, está bem, eu sei, a lei diz que pode matar filhote, tudo bem, porém não matá-los apenas por diversão, Abraão matou o novilho e Deus comeu com ele, está bem, vejam, não é o tamanho do animal, mas não matar apenas para dizer que matou, isso é assassinar para mim, eu penso que aquele pequeno companheiro deveria viver, se você tem necessidade dele, bem, se a lei diz que você pode pegá-lo, bem, tudo bem, você sabe, eu fui oficial de conservação por sete anos, de modo que ali havia um, isso aconteceu enquanto eu servia a igreja batista, assim quando esse companheiro, ele era tão cruel com isso, certo ano eu subia até ali e ele fez um pequeno apito, agora eu não estou jogando isso para o povo batista, vejam, não, vejam, eu não quis dizer isso dessa maneira, eu estava, eu não estava fora no campo, agora eu queria trabalhar, eu sempre trabalhei até que eu tive que sair na obra evangelística, e mesmo assim eu nunca peguei uma oferta em minha vida, vejam, isso é certo, mas eu nunca pedi um centavo uma pessoa, eu quero que a minha vida chegue ao momento onde eu tenho que dizer algo bem claro como Samuel fez, ele disse, eu já disse alguma coisa a vocês alguma vez em nome do senhor que não tenha acontecido, alguma vez já tirei dinheiro de vocês o seu sustento, vejam, isso é certo, eles disseram, não, você não fez isso, porém eles queriam o rei deles de qualquer maneira, então provavelmente essa será a maneira que vai acontecer, geralmente é assim que acontece, mas esse companheiro, eu gostava dele, e num outono eu subia ali, ele tinha inventado um pequeno apito que ele que ele podia soar bem parecido com um pequeno gamo que é um pequeno veadinho chorando por sua mãe, então agora ele disse, ei, eu quero te mostrar uma coisa Billy, e ele tinha esse pequeno apito que ele podia assoprar, eu disse, você não faria isso, e ele disse, oh, lá vem você, você nunca muda, não é? e eu disse, não senhor, não desse jeito, de modo que nós prosseguimos caçando e era o final de temporada, eu tive que voltar, e todos vocês caçadores aqui conhecem aquele pequeno veado de cauda branca ali, perto de onde não é um especialista em fugas, quando ele fica assustado então atiramos em alguns, e ali havia algumas marcas de neve no chão pequenas, o que chamamos de pequenas trilhas de esqui lá no sul, cerca de 4 ou 5 polegadas, o bom suficiente para rastrear, e fomos mais ou menos a metade de um dia e eu pensei que, vamos pular um pouquinho aqui, então, e ele puxou o seu apito e ele ia assoprar aquele pequeno apito, e os veados são bastante ariscos, eles ficam debaixo daquelas amontoadas de arbustos e tudo mais, enquanto a temporada de caça está acontecendo, eles têm que fazer assim para sobreviver, e ele soprou seu apitinho e quando ele o fez, bem do outro lado daquele descampado, uma enorme corça apareceu, agora, a corça é a mãe do veado, e ela apareceu e eu olhei para ela, ela era linda, e ali aquelas grandes orelhas e grandes olhos castanhos, e ela estava procurando por aquele bebê, e ele olhou para mim desse jeito e eu pensei, você não vai fazer isso, Bert, certamente você não vai fazer isso, de modo que ele enfiou o cartucho no seu rifle e ele era um atirador certeiro, observe, ele fez um apito que soava igual o grito de um filhote, chamando pela mãe, aí ele apitou e a mãe achou que era o seu bebê em apuros e veio de encontro ao caçador e eu vi, ele soprou novamente e a mãe veado veio direto para aquele descampado às 11 horas do dia, agora isso não é comum, eles não fazem isso, não, especialmente na temporada de caça, nessa hora do dia de jeito nenhum, ela saiu ali porque ela era uma mãe, sua natureza era de mãe, ela era uma mãe, seu coração e seu bebê estava em problema e ela estava chamando por ela e ela estava procurando pelo bebê e eu pensei, certamente você não é tão cruel para matar aquela mãe procurando por seu bebê, ele olhou para mim assim, com aqueles olhos de camaleão e ele tomou aquela arma e posicionou para baixo e eu pensei, oh meu Deus, certamente ele vai fazer isso e aquela mãe destemida andando ali fora em pé ali e quando o gatilho armou para travar o cartucho na câmara quando engatilhou a corse escutou o gatilho e ela virou e viu o caçador ele se levantou dessa maneira para atirar nela e meu Deus a mira apontada bem no coração leal dela eu pensei esse grande 3006 com cartucho de 180 grãos de chumbo vai explodir o coração dela e eu pensei como você pode fazer isso uma mãe procurando por e enganada chamando como se fosse o bebê dela e chamando para depois atirar nela e ela tendo um coração leal como aquele como você pode fazer isso o que como você pode ser tão cruel e eu o vendo abaixando e a corse ao invés de correr como normalmente faria simplesmente ficou quieta ela não estava com medo de morrer seu bebê estava em problema agora observe ela não estava fazendo de conta ela não estava encenando está vendo era algo real é o que estamos falando ela não estava fazendo de conta que eu sou corajosa ela era algo real era um sentimento de uma mãe diante do rifle e ela então veja mas ela não pôde evitar ela era uma mãe aquela era sua natureza uma mãe e seu bebê estava procurando por ele ela ele estava chorando e ela estava procurando por seu bebê eu não suportei ficar olhando aquilo acontecer eu virei minha cabeça e comecei a orar eu disse senhor jesus não o deixe fazer isso não o deixe fazer isso como ele pode fazer isso aquela pobre mãe ali ela vai e ele vai estourar o coração dela bem eu esperei e a arma não disparou e me virei para olhar e a espingarda estava abaixando desse jeito ele não pôde segurá-la mais e ele se virou me olhou e daqueles olhos puxados saíram grandes lágrimas rolando pelas suas bochechas ele agarrou a arma e a jogou no chão e me agarrou pela perna da calça naquele monte de neve ele disse Billy isso foi o suficiente para mim foi o suficiente para mim conduza-me até esse jesus do qual você fala agora olha o que o profeta diz qual era o problema ele viu algo real não era uma encenação ele viu algo que não era fingimento oh se apenas pudéssemos ser cristãos tanto quanto aquela corça era mãe vem e jesus ainda disse poderia uma mãe se esquecer de seu bebê que amamenta sim ela poderia porém eu nunca posso esquecer vocês seus nomes estão gravados na palma da minha mão vamos nos colocar de pé é isso irmãos mudou o coração daquele homem aquele coração de ferro de pedra porque viu algo real então guarda isso no teu coração vamos viver um evangelho real verdadeiro amém senhor nosso deus e pai nos ajuda pai não queremos aparência mas queremos o demonstração do espírito santo em nossas atitudes não queremos fazer encenação mas queremos viver o evangelho pai que o senhor abençoe cada irmão cada irmã aqui presente que todos possam refletir nisso que ouvimos pai e que isso possa ser marcado em nossos corações e se alguém pai que tem vivido por aparências que possa nessa noite em desespero se colocar até os pés como aquele homem senhor se ajoelhou e pediu por socorro pai quando ele viu algo real diante dos seus olhos pai querido um dia senhor ó meu deus se a atitude real de uma mãe pode fazer aquele caçador se converter pai o que deveria fazer a atitude do senhor aquela real atitude na cruz do calvário meu deus ó deus nos ajude nos inspira senhor desperta nossas vidas pois lhe pedimos isso em nome do senhor jesus quando vamos agora orar senhor permita que possamos chegar diante de ti com sinceridade de coração integridade de alma pai nos dê um bom momento em tua presença inspira-nos essa noite pai em nome do senhor jesus cristo lhe pedimos por todos nós aqui presente e pelo teu povo sobre a face da terra nessa hora final pai hora de falsidade que o mundo vive hora de aparências mas queremos ser um povo real um povo verdadeiro nos ajuda pai pois pedimos em nome do senhor jesus cristo amém jesus amém irmão oscar ribeiro pede oração por sua família para conversão deles e também por seus negócios irmã leia e adnil por saúde deles irmã marilene de curitibanos em favor de marcelo por libertação miriam batista de mojiguassu pede em favor de francisca de souza batista heron emmer de caxias do sul pede oração por sua vida espiritual então esses pedidos eles não vieram direcionados a uma pessoa vieram direcionados a igreja todos nós então vamos nesse momento orar e cada um lembra de interceder por esses pedidos se você deseja vir até o altar se ajoelhar ou ajoelhar no banco desde que você possa realmente entrar na presença de Deus vamos ter um momento na presença dele que Deus abençoe aos irmãos que estão participando através da internet nesse momento nós vamos orar e que vocês possam também ter um momento na presença de Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe